Vamos ao vivo até o sul do estado, dia 31 de março, último dia para o alistamento militar obrigatório para homens que completam 18 anos agora em 2021. E a Micarla está ao vivo com a gente para trazer mais informações do que fazer você que não se alistou. Micarla, como fica? Uma ótima noite para você de terça-feira, a informação ao vivo é contigo. Olá, Zanotto, boa noite para você e a todos ligados no Cidade de Alerta Santa Catarina. Vamos falar então de prestação de serviços. Afinal de contas, encerra hoje, 31 de agosto, o prazo para o alistamento militar tão importante para os jovens, para várias questões, inclusive. Então, você que completa 18 anos este ano deve fazer o alistamento militar. A gente vai passar, inclusive, o endereço para vocês, é o alistamento.eb.mil.br. Vou repetir então, é alistamento.eb.mil.br, para poder fazer toda a parte do alistamento militar, que é tão importante. Zanotto, por que a gente reforça tanto a questão do alistamento militar? Porque além de um ato, um ato de cidadania, obviamente, até porque nas Forças Armadas, o jovem, o homem, que tem esse processo, que é um processo obrigatório para várias questões, ele tem então toda a parte do treinamento, inclusive pode ter também até mesmo engajamento. Pode ser incorporado aqui, por exemplo, nós estamos no 28º Grupo de Atilharia de Campanha aqui em Criciúma, pode ser então também incorporado. Nós conversamos, inclusive, Zanotto, há pouco tempo, com o Tenente-Coronel Dárcio Danta de Oliveira, que reforçou a importância do alistamento. Inclusive, você falou bem, né? Quem não se alistou, né? O que acontece? O jovem, inclusive, que não se alistar, ele tem alguns empecilhos até mesmo no processo. Por exemplo, não pode se matricular em instituições públicas de ensino, não pode tirar passaporte, né? Fica também impedido de fazer, de prestar concursos públicos. E tem uma outra coisa importante também, né? No mercado de trabalho, muitas das empresas, eu posso até afirmar que a grande maioria das empresas exigem aquele certificado que o jovem prestou, então, o alistamento militar. Então, sem esse certificado, sem essa comprovação de que, de fato, prestou o alistamento militar, muitas empresas acabam não recrutando esses jovens, né? Então, a gente reforça a importância e encerra hoje o prazo. Para quem, então, está nessa faixa etária, completou 18 anos, faça o alistamento militar para que a gente possa, né, exercer, para que os jovens possam, então, exercer esse ato de starania, que é importante, inclusive, para várias questões da nossa vida, né, Zanotto? Feita a seleção, né? De quem vai servir durante um ano o exército, quem é dispensado. Por exemplo, no meu caso, eu não servi. Eu fui lá, tudo, fiz os exames, mas eu já tinha uma carta do meu coordenador na época, até um grande abraço a ele, o Armindo Vogel, eu já trabalhava na rádio, Micarla. Aí, o meu supervisor mandou uma cartinha lá para o exército, dizendo, não, o rapaz já está trabalhando aqui, pipipi, pipipi, pipi, pipi, está encaminhado um ano aqui, ele vai evoluir bastante, então, deixa ele trabalhando. E aí, o pessoal do exército liberou. Se eu tivesse servido, talvez não estaria nessa profissão que estou exercendo desde os meus 16 anos, há duas décadas no jornalismo. Ô, minha cara, Micarla, mais alguma informação por hoje ou era isso? Olha, Zanotto, só confirmando a informação aqui, que acabou de chegar no meu ponto, que a gente tem a sonora, acabou de chegar a sonora aí do Coronel Darcio Dantas de Oliveira, reforçando a importância, então, do alistamento militar. Então, vamos acompanhar a sonora do Tenente Coronel. Hoje é o último dia para o alistamento, então, para fazer o alistamento, ele entra no site alistamento.eb.mil.br, depois ele passa pela seleção. A seleção, ele vai receber um e-mail falando o dia e a hora que ele tem que se apresentar aqui no quartel. Se apresentando aqui, ele vai passar por entrevista, exame de saúde, exame físico, e, sendo considerado apto, ele vai ser chamado apenas em janeiro do ano que vem. Pois é, então, vale lembrar que é um processo aí, tem o alistamento, tem o processo seletivo, e aí segue até o processo de incorporação ou não, que é o caso do nosso Henrique Zanotto, que foi dispensado e hoje atua brilhantemente aí na apresentação do Cidade Alerta. Muito obrigado, minha querida Micaela Pereira, pelas suas palavras. Uma ótima noite para você e até a próxima!